Música Senhoras e senhores, como vocês viram na thumbnail do vídeo, hoje eu trago mais um Akan E pra esse Akan a gente vai utilizar esse baralho aqui, que da vez é um Nock marrom Um Nock, acho que é um dos meus Nocks favoritos, eu acho bem bonito esse baralho aqui E, como eu disse, a gente vai fazer um Akan E Akan consiste em uma pessoa selecionar uma carta, outra pessoa pensar ou selecionar esse número E exatamente no número selecionado está a carta que foi pensada ou selecionada pelo outro espectador Talvez tenha ficado confuso, mas vocês vão entender Então, no começo da mágica, se vocês quiserem, você pode mostrar o baralho para os seus espectadores Mostrar que tem 52 cartas e que dá um baralho completamente misturado E pediria para que ele pegasse uma quantidade de cartas que ele quisesse Lembrando que, essa quantidade de cartas que ele vai pegar, a gente vai utilizar para depois selecionar uma carta de previsão Vocês vão entender Então, digamos que o espectador tivesse pego, sei lá, essa quantidade... não, vou pegar um pouco mais Digamos que ele tivesse pego essa quantidade de cartas aqui A gente vai deixar de campo, porque só no final a gente vai utilizar ele E aqui, no monte em que sobrou, o espectador selecionaria uma carta E para que essa carta fosse realmente aleatória, ele pode misturar o baralho da maneira que ele quiser, quanto ele quiser, que não vai fazer diferença nenhuma Então, digamos que ele misturou mais ou menos assim E aí você ajudaria ele a selecionar uma carta Então, digamos que ele tivesse, sei lá, selecionado essa carta aqui, certo? Que, no caso aqui, é um 9 de ouros Ou melhor, eu vou trocar essa carta Eu vou pegar essa carta aqui Que, no caso aqui, foi um 5 de espadas E a gente vai simplesmente devolver essa carta para o baralho e deixá-lo de canto Porque agora a gente vai selecionar esse número do Akam Que seria aquela carta de previsão Então, você pediria para o espectador pegar a quantidade de cartas que ele teria pego no começo da mágica E pediria para que ele passasse carta por carta, colocando uma em cima da outra na mesa Mais ou menos assim E quando ele quisesse, você pediria para que ele parasse Então, digamos que ele tivesse parado, sei lá, mais ou menos nessa carta aqui Exatamente nessa carta, que no caso aqui foi um 8 de ouros Lembrando que ele poderia ter parado uma antes, uma depois Se ele tivesse parado depois, seria um 3 de ouros Um valor completamente diferente Se ele tivesse parado uma antes, seria um 7 de copas Então, seria um valor a menos, mas seria um valor diferente Mas, seguindo a intuição dele, ele parou exatamente nesse 8 aqui Como eu disse, a mágica consistia em uma pessoa selecionar uma carta E a outra pessoa selecionar um número E naquele número estaria a carta selecionada Uma carta completamente aleatória, como vocês viram aqui Que eu até troquei, que no caso foi um 5 de espada, se não me engano Eu lembro que era um 5, eu não lembro o naipe Seguindo a intuição do espectador, ele selecionou aquele 8 Eu não sei se vocês acreditam em mim Mas exatamente na oitava posição do baralho está a carta selecionada Contem aqui comigo, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E na oitava posição está exatamente o 5 de espadas A carta selecionada Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei mais um Akan Eu acho que vocês estão cansados de aprender Akan Se vocês não quiserem mais que eu ensine esse estilo de mágica Comente aqui embaixo que eu vou aderir o pedido de vocês, certo? Mas antes de irmos para o tutorial de hoje Eu gostaria de lembrar que o meu curso de cartomagia está em promoção E essa promoção só vai durar durante duas semanas Então, se eu fosse vocês, aproveitava agora para comprar Porque depois o preço vai subir bastante Eu já falei em vários outros vídeos, mas de forma resumida São 60 aulas, mais de 20 horas de conteúdo Mais de 60 mágicas ensinadas Só mágicas profissionais Mágicas que vocês não vão encontrar de jeito nenhum aqui no YouTube Mágicas que eu aprendi em livros Que eu aprendi vendo DVDs Que eu aprendi em workshops Eventos de mágica Que só estando lá presencialmente Você aprenderia aquela mágica Você não vai aprender em nenhum outro lugar Na verdade você vai se você entrar no meu curso Então é um curso bem legal Todos que fizeram, curtiu, recomendou O curso estava avaliado em 5 estrelas Então eu acredito que todos eles tenham gostado Então caso você queira fazer parte dele Será o segundo link aqui embaixo na descrição E caso vocês estejam pensando em comprar um baralho novo Para realizar seus efeitos de mágica Ou seus floreios de card destruir Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição Que é o site da CogeCards E caso alguma coisa lá no site te chame a atenção E você queira realizar a compra Utilize o cupom de desconto do canal Que é EUC10 Certo? E agora sim, sem mais enrolação Vamos para o tutorial da mágica de hoje Galera, para realizar essa mágica Você antes precisa fazer um preparo no baralho E o preparo é simplesmente você pegar Dois valores de cartas que sejam próximos Como por exemplo O 8 e o 7 O 9 e o 8 O 6 ou o 5 Eu no caso aqui peguei o 8 e o 7 Certo? Então são 4 cartas de valores de número 8 E 4 cartas de valores de número 7 E o preparo é simplesmente você colocar 5 cartas aleatórias Aqui ó 1, 2, 3, 4, 5 E depois ir intercalando essas cartas aqui Do preparo com outras cartas aleatórias Mais ou menos assim Coloquei 5 cartas aleatórias E aí vem Um 7 Uma carta aleatória Um 8 Uma carta aleatória Um 7 Uma carta aleatória Um 7 Uma carta aleatória Um 8 Uma carta aleatória Não precisa ser necessariamente Nessa sequência de 7 e 8 Tá numa sequência completamente aleatória Mas precisa ser Um 7 Ou um 8 E uma carta aleatória Um 7 Ou um 8 E uma carta aleatória Tem que seguir esse padrão E depois De colocado todas as cartas Do preparo né Que no caso aqui foi o 7 e o 8 O resto do baralho Você joga por cima Mais ou menos assim Então de forma resumida O preparo é simplesmente 5 cartas aleatórias No topo do baralho Certo? Aqui ó 5 cartas aleatórias Aí vem um 7 Ou um 8 Uma carta aleatória Um 7 Ou um 8 Uma carta aleatória Um 7 Ou um 8 Uma carta aleatória Um 7 Ou um 8 E assim por diante Até acabar todas as cartas né Todas as 8 cartas Que você tinha separado E pronto Depois de feito esse preparo Você já pode realizar a mágica No começo dela Você vai pedir pro que o espectador Pegue uma quantidade de cartas Que ele queira Lembrando que nesse bloco Você vai fazer a previsão do Akam O número do Akam Depois na contagem Certo? Então não importa quantas cartas O espectador irá pegar Só é legal que ele pegue Menos que a metade do baralho Pra que o espectador Que vai selecionar a carta Tenha mais opção de escolha Depois Certo? Então Sei lá Digamos que ele pegou Essa quantidade de cartas aqui Aí você pede pra que ele segure um monte Ou deixe em cima da mesa Tanto faz E As cartas que sobraram Você entrega para algum outro espectador Ou pro mesmo espectador Se você estiver fazendo pra uma pessoa só E pede pra que ele misture Porque nesse monte A gente vai selecionar uma carta E você quer que a escolha Seja realmente livre Então Mais ou menos assim Ele pode realmente misturar As cartas E depois de misturado Você vai pedir pra que ele selecione Uma carta E aqui que está o segredo No preparo A gente utilizou O 7 e o 8 Como cartas selecionadas Pra fazer o preparo no baralho Então Você precisa forçar Com que o espectador Selecione uma carta Uma carta qualquer Então a escolha da carta Não é um force Mas você precisa forçar Com que ele devolva A carta na oitava posição Pra que na hora da contagem Independente Se ela vai selecionar Um 7 ou um 8 Você consiga ter uma saída A mágica não vai dar errado Então Simplesmente isso O espectador misturou um monte Aí você pediria Pra que ele selecionasse Uma carta E quando eu peço Pra que ele selecione Essa carta Eu vou contando 8 cartas Porque depois eu quero forçar Com que ele devolva a carta Na oitava posição Então como que eu faço isso? Eu conto aqui ó 3 6 7 E faço um break Nessa carta Não break né Eu fico com um dedo Aqui Eu não tiro esse dedo Indicador daqui Pra não perder a posição Da sétima posição E vou passando As outras cartas Até ele selecionar uma Digamos que ele selecionou Essa carta Depois eu venho Aqui E faço um break Onde está o meu dedo Porque aqui Eu sei que é A sétima posição E depois Quando ele for devolver a carta Eu vou devolver Essa carta virada fácil Pra cima Por questões didáticas Pra gente não precisar Ficar acompanhando A posição da carta Você vai simplesmente Forçar com que ela Devolva aqui Onde está o break Então como que você faz isso? Você pode fazer da maneira Mais simples Simplesmente pegando O break falando Pode devolver A sua carta virada fácil Pra baixo Pra que eu não veja E aí você joga as cartas Por cima Vai passar batido Pelo seu espectador Ele não vai achar estranho Ou então se quiser fazer De uma forma mais natural É só você espalharem As cartas aqui assim Até chegar no break E aí você pede Pra que ele devolva Virada fácil Para baixo Certo? Eu vou deixar virada fácil Pra cima E pronto Uma parte da mágica Já foi feita Agora vamos pra parte Da previsão Você vai pedir Pro espectador Pegar o monte E ir passando Carta por carta Colocando uma Em cima da outra Ele precisa passar As cartas Com elas viradas fácil Pra baixo Não pode ser viradas fácil Pra cima Porque senão Ele vai perceber Que tem uma sequência De 7 e de 8 Ali no meio E a única coisa Que você precisa fazer É acompanhar A movimentação dele Por quê? Porque você sabe Que as 5 primeiras cartas São cartas aleatórias Então ele não pode Parar em nenhuma delas Então ele passaria As cartas Mais ou menos assim E você vai contando Mentalmente 5 cartas 3, 4, 5 Depois que ele chegou Na quinta carta Começa a sequência Do 7 e do 8 Então esse daqui É um 7 e um 8 Esse daqui É uma carta aleatória Então você precisa Acompanhar A posição da carta Pra você saber Onde que tá o 7 Ou onde que tá o 8 Então você precisa Ir acompanhando Ele passando as cartas Pra você saber Onde que tá o 7 E onde que tá o 8 Pra você induzir Com que ele escolha Uma dessas cartas Então como que vai funcionar Esse daqui é um 7 Ou um 8 E depois começa Uma carta aleatória Então na sua cabeça Você vai falar Sim Não Sim Não Sim Não Não é quando é Uma carta aleatória E sim é quando é A carta que ele tem que selecionar Então se ele parou Então se ele parou aqui E na sua cabeça Você tinha falado não Então o espectador Tem que virar essa carta aqui Que será um 7 Ou um 8 Agora se Colocou aqui E falou que era um sim Então essa carta aqui Será a carta da previsão Certo? Que será um 7 Ou um 8 Então você simplesmente Acompanha Então na prática É mais ou menos assim Mentalmente e não falado Você vai simplesmente pensar Não fala Nem nada do tipo Aqui ó 1 2 3 4 5 E agora vem a sequência Sim Não Sim Não Sim Digamos que ele parou aqui Você falou sim Para essa carta Então essa carta aqui Ou é um 7 Ou é um 8 Então a mágica dará certo No caso aqui Eu parei no 7 Ah e para deixar a mágica mais legal Você pode pedir para que ela veja Qual seria a próxima carta Que seria um 6 Ou qual seria a anterior Que seria um valete Porque são cartas aleatórias Ou seja Números aleatórios E aí você aumenta o impacto da mágica Bom Seguindo Como a gente viu Ele selecionou um 7 Mas você sabe Que a carta Ali no baralho Está na 8ª posição Então o que você vai fazer Você vai simplesmente pedir Para que ele conte 7 né 1 2 3 4 5 6 7 E aí você pede Para que ele vire A próxima carta Que será a carta dele Então você tem uma saída Caso ele selecione o 7 Mas caso ele selecione o 8 É só contar Até a 8ª 1 2 3 4 5 6 7 E na 8ª posição Está a carta dele Então tanto faz Se ele vai selecionar O 7 ou o 8 Que a mágica vai dar certo Do mesmo jeito Galera espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueça De clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho E clicar em gostei Para não perder mais nenhum vídeo Aproveitem o desconto do curso Que vai durar apenas Durante duas semanas Depois o valor dele vai subir Bastante Certo Eu estou falando a verdade Lembrando novamente Que o meu curso Estará em promoção Durante duas semanas Então aproveitem Para você entrar E fazer parte desse time E se vocês quiserem Comprar um baralho novo Para realizar as suas mágicas Acessem o primeiro link Aqui embaixo na descrição E utilize o cupom de desconto Do canal Que é EUC10 Certo? Muito obrigado a todos vocês Por estarem assistindo o vídeo Até aqui Eu não lembro se eu pedir Então se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder mais nenhum vídeo E até o próximo